Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga O nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Nós estamos aqui na região central da capital de Vitória Em frente ao Museu Capixaba do Negro E eu vou matar minha curiosidade porque eu nunca entrei aqui As portas sempre estavam fechadas Vamos ver se hoje eu consigo entrar Meu nome é Giovanni Braga Compartilhe as nossas histórias, as nossas caminhadas e as nossas visitas E o trânsito aqui é difícil para atravessar Mas fiquem com a imagem aí dessa edificação Localizada aqui perto do Parque Moscoso Vamos atravessar a rua aqui Tem que correr Porque senão já era Bom, como eu já falei, canal Giovanni Braga Sempre rodando aí pela Grande Vitória Mostrando os nossos pilares Os nossos memoriais, a nossa cultura Os nossos prédios, as nossas angústias, enfim E hoje eu estou aqui no centro da cidade O lugar que eu gosto muito, o centro As pessoas reclamam muito do centro Mas eu, particularmente, continuo gostando E muito Vamos dar uma volta Vamos tentar entrar no museu Tem uma placa ali Que tem algumas informações E nós vamos dar uma lida ali Um abraço, meu nome é Giovanni Braga E vamos nós ver o que tem aqui nessa placa E eu vou mostrar a foto aqui do museu O Museu do Negro O edifício que abriga hoje O Museu Capixaba do Negro, Mucani Foi construído em 1912 Pelo Coronel Francisco Inicialmente abrigava no andar térreo Três comércios A padaria Sarlo A Sarlo faz parte da história do Espírito Santo Uma casa de poucos e uma farmácia Enquanto no andar superior Residiam seus respectivos proprietários Victor Maria Sarlo Júlia Graça E a família Do Dinger Eu acho que é isso Constantemente sofria inundações Em períodos de maré alta Ou muito chuvosos Porém durante a transformação urbanística Da mudança do século XIX Para o XX A área foi drenada Aterrada Pavimentada Sofreu Arruamentos E jardinagem Tornando-se uma das mais nobres No antigo núcleo urbano Da Ilha de Vitória E em 1923 E em 1923 O prédio passou A ser administrado Pelo Estado Mas somente em 1993 Deu espaço para o Museu Capixaba do Negro Finalmente recuperado em 2012 Museu Capixaba do Negro Museu Capixaba do Negro Aqui logo no início Vou mexer aqui no microfone Logo aqui no início Tem essa obra aqui De Jedair Paulo Exposição Deixar Vamos nós dar uma volta, tentar entrar aqui no museu Primeira vez que eu entro aqui 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 Porra, eu tô gravando, né, mas pode. Jogônia, porque é brigado. Vamos ler aqui, essa imensa e cartaz aqui, esse quadro. Maria Verônica da Paz, nascida em 9 de julho de 1948, formou-se médica pela Escola Santa Casa de Misericórdia em Vitória, psiquiatra. Defendeu a desinstitucionalização da saúde mental militante negra, participou da coordenação do projeto cultural afro-brasileiro da sub-reitoria comunitária da UFIS, sendo presidente da Comissão do Centenário da Lei Áurea. Organizou e coordenou o Seminário Internacional da Escravidão em 1988 e faleceu em 1º de outubro de 1996, fundadora do Museu Capixaba do Negro. Então, foi a doutora Maria Verônica da Paz, que foi a fundadora. Vamos conhecer, que eu nunca entrei aqui. Olha, para você que nunca entrou aqui também, olha só que painel bonito. Eu nunca entrei aqui. Eu nunca entrei aqui. Tchau. Música Você quer dar uma entrevista pra gente? Obrigado. 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 Bom, ao fundo dessa parede aqui Com traços cubistas Podemos dizer que é uma proposta cubista? Bom, como foi dito Eu nunca tinha vindo aqui No Museu do Negro E provavelmente muita gente Nunca deve ter entrado aqui Certamente E eles fizeram o procedimento correto Para saber se pode ou não pode gravar Mas um espaço que geralmente fica tanto tempo fechado E que ninguém entra Qualquer trabalho audiovisual Feito para divulgar o espaço Deve ser bem inquisito Porque afinal de contas A população não conhece esse espaço Que é sensacional Então o Museu do Negro ficou Ele foi feito para quê? Para ficar guardadinho, fechadinho Para ninguém entrar Nós sabemos que alguns museus espalhados pelo mundo Como por exemplo O Louvain Acho que é esse o nome Lá em Paris Não se pode gravar Não é verdade? Nós sabemos Que museus internacionais espalhados pelo mundo afora Não pode gravar Nós sabemos E nós entendemos E acatamos As... As regras Agradeço a direção do Museu do Negro Permitir a nossa humilde entrada aqui Estou fascinado Nunca tinha entrado E é bacana Vem conhecer o Museu do Negro O Museu do Negro Vale a pena conhecer Meu nome é Giovanni Braga Vem passear conosco Nessa caminhada Pesteu Vem passear conosco Atenção 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 Vem Sudali Musicos Interface Atenção Para Seguição Enviar Você Está Só Deamour É Medíbul O que é que é isso? O 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 que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?